Música Rede Globo Rio, 23 horas e 54 minutos. Assista agora, Jornal da Globo e logo depois, Sessão Comédia. Dois Vigaristas em Nova York. Tela Quente. Oferecimento Bona. Boníssima. Gente, além de desconto nas peças, os distribuidores Ford estão dando mão de obra grátis em vários serviços. Por exemplo, troca do jogo de velas de motor 1.8. Troca do filtro de combustível do Teorrei, Escort, Verona e Pampa 1.6 gasolina. Troca da pastilha de freio do Escort e Verona sem alarme. E tudo isso com mão de obra grátis e garantia de um ano nas peças. Olha, conselho de quem já foi gerente de loja e conhece muito bem o comércio. Aproveita. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Cerveja Antártica. Simplesmente a melhor. Jornal da Globo. Oferecimento United Airlines. Os céus amigos para Miami e Nova York. Os combustíveis ficam mais caros. O aumento do óleo diesel chega a 27%. Uma operação de socorro do Brasil resgata os religiosos atacados por uma misteriosa doença em alto mar. Uma pesquisa revela que 20 milhões de pessoas morrem por ano no mundo por falta de assistência médica. A onda de violência que arrasou Los Angeles manda 12 mil pessoas para o banco dos réus. Uma cidade de São Paulo tira os carros das ruas para cobrir o asfalto com a superprodução de arroz. Estes são os destaques desta noite no Jornal da Globo. E vamos ver agora o resumo das principais notícias do dia. Uma campanha nas estradas paulistas mostra que muitos motoristas estão dirigindo sem enxergar direito. Os pais de uma menina portadora do vírus da AIDS entram na justiça contra uma escola que se recusa a matricular a criança. O índice medido pela Universidade de São Paulo aponta uma tendência de alta na inflação de abril. O Jornal Noticiário do Exército publica um editorial criticando a demora na busca da isonomia salarial. Na estrada que liga Minas Gerais à Brasília, um homem viaja 700 quilômetros fazendo embaixadas com uma bola de futebol. Os combustíveis já estão mais caros em todo o país. No Rio, já incluído o IVVC, os novos preços ficaram assim. A gasolina passa a custar 1.310 cruzeiros. O reajuste é de 20,18%. O álcool custa agora 1.020 cruzeiros. Aumentou 20%. O óleo diesel sobe para 759 cruzeiros com um percentual de reajuste de 27,56. Um acidente com um caminhão de Romeiros mata 20 pessoas e deixa 4 com ferimentos graves. Foi na BR-101 em São Sebastião, a 120 quilômetros de Maceió. O caminhão transportava cortadores de cana da fazenda Porção e capotou. Dois missionários de um navio de bandeira norte-americana são internados num hospital que trata de doenças contagiosas em Fortaleza. Um missionário já morreu e outros estão doentes. O navio está na costa do Ceará. O navio americano saiu de Angola no dia 17 de abril com um grupo de missionários que trabalha para uma fundação que cuida de crianças. O destino era os Estados Unidos, mas antes ele ia parar na Guatemala. A mil quilômetros de Fortaleza, o comandante do navio teve que mudar a rota para pedir ajuda. Um passageiro morreu e outros ficaram doentes. Agora à noite, os doentes mais graves foram trazidos de helicóptero para Fortaleza. O timoneiro Eber Michelangelo Vásquez e o cozinheiro Vinícius Álvares, que está em coma. Os dois tripulantes foram internados agora à noite aqui nesse hospital de doenças infecciosas. O navio que está a 200 quilômetros de Fortaleza está sendo esperado nas próximas horas, porque os médicos vão fazer exames no resto da tripulação. O que é bem provável é que os passageiros e os tripulantes estejam contaminados. Não há, no momento, um diagnóstico preciso sobre a doença. Nem do que morreu, nem do Vinícius, que está internado no Hospital São José. Os médicos suspeitam que a tripulação tenha sido contaminada pela malária. O resultado dos exames deve sair nesta terça-feira. Na Índia, um prédio desaba e mata 80 pessoas na hora em que elas faziam uma corrente de orações. Outras 200, a maioria mulheres, ficaram feridas. As vítimas prestavam a última homenagem a um jovem que tinha morrido na sexta-feira. As vigas de madeira do último andar cederam e, em minutos, todo o prédio caiu. A mãe da jovem, que rezava pela filha, acabou morrendo no desabamento. Durante oito meses, oito pessoas se lançaram a uma aventura. Queriam dar a volta ao mundo pelo mar. Pegaram um veleiro, se abasteceram de comida e, principalmente, de muito sonho. Alguns já tinham feito viagens semelhantes. Nada indicava que, em algum porto, eles iriam encontrar a tragédia. Mas foi o que aconteceu. E o porto é brasileiro. Recife. Navegar é preciso, mas viver também. Na visão do poeta, navegar seria até mais importante do que viver, se a vida se ressumisse a um cais de pedra. A bordo de um veleiro, este aí, um grupo de turistas poloneses e sul-africanos, resolveu navegar pelos mares do mundo com o único propósito de gozar a vida. Saíram da África e vieram fazer uma parada no Recife. Depois voltaram ao mar. Um deles, porém, não vai poder voltar. Nem ao mar, nem para casa. O polonês Adam Benczek, de 35 anos, foi assassinado com uma facada no peito por um dos três homens que invadiram o barco na madrugada deste domingo para assaltar. O comandante Lesec Zak, de 38 anos, foi baleado no peito, mas sobreviveu. O que talvez seja difícil de sobreviver é o sonho desse grupo, que imaginou simplesmente que navegar é preciso, tanto quanto viver. Só não sabiam que justamente no Brasil não se costuma respeitar nem a poesia, nem a vida humana. Veja a seguir. A justiça decide reabrir dois casos de morte que entraram para a história política do Brasil. E os livros que revelam os segredos do homem que era considerado o bruxo do regime militar. Durante séculos, a humanidade olhou para os céus por causa do extraordinário. Agora, isso é possível de novo. United Airlines. Venha voar para Miami e Nova York com a companhia que oferece a você um serviço extraordinário e conexões para mais de 200 cidades em todo o mundo. Venha voar pelos céus amigos da United Airlines. Aperta os vídeos ao vivo em discos fritas e porra. Eles são doidos. Eles são malucos. Eles são perigosos. Ao montarem uma empresa de mudanças, eles apenas queriam ser seus próprios patrões. Doidos, malucos e perigosos. Agora, os concorrentes, a máfia e a própria população da cidade querem mudá-los para o além. Doidos, malucos e perigosos. O melhor remédio contra o mau humor em videocassete Globovídeo já nas locadoras. Concertos Internacionais apresenta... O barbeiro de Sevilha, em concertos internacionais. Próxima segunda, depois de Tela Quente. A Justiça de São Paulo decide retomar as investigações sobre as mortes do jornalista Vladimir Herzog e do metalúrgico Manuel Fiel Filho. Os dois morreram quando estavam presos no doicoide... Desculpem. O doicoide, o centro de operações encarregado da repressão política durante o regime militar. O promotor Luiz Antônio Guimarães Marrei determinou a reabertura dos inquéritos, alegando o surgimento de novas provas. Os livros do general Golberido Couto e Silva vão a leilão a partir desta terça-feira. Eles revelam preferências que o bruxo do regime militar fazia questão de manter em segredo. O general Golberido Couto e Silva foi considerado o homem mais poderoso dos governos Geisel e Figueiredo. O estrategista do regime militar mantinha sempre a mesma tática. Ser o mais reservado possível. Numa de suas entrevistas, fez questão de dizer... Ler a cabeça do general Golberi foi certamente o maior desejo de todos os seus adversários políticos. E mesmo hoje, quase cinco anos depois da morte do ex-ministro, continua sendo uma curiosidade para todas as pessoas que se interessam pela história recente do país. Esses 2.700 volumes que fizeram parte da biblioteca do general podem não revelar tudo, mas dão algumas pistas e trazem muitas surpresas. O gosto do general percorriu o caminho das artes plásticas, da música e da literatura. Autores proibidos pela censura não faltavam na prateleira do ex-ministro. Os livros, alguns muito raros, estão repletos de marcações e anotações pessoais. E também de dedicatórias de amigos influentes, como esta do ex-secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, ou do magnata do petróleo dos Estados Unidos, Armand Hammer. Ao lado dos autores conservadores e dos clássicos da filosofia política, a Bíblia da Esquerda, o capital de Karl Marx. Mas o Sisu do general Gouberi tinha uma predileção por poemas e histórias de amor. Sublinhava as frases que mais gostava e fazia comentários. Neste trecho, uma personagem diz, não se pode ser feliz gostando de um homem que não se importa conosco. O general discorda e escreve, é quando se é feliz. Parlamentarismo ou presidencialismo, o que é melhor para o Brasil? Uma dúvida atroz ainda mais, que ainda existe uma outra corrente que acha que o melhor mesmo é a monarquia. Um grupo de políticos se reuniu hoje no Palácio do Catete, no Rio, para discutir qual o regime ideal. A data ainda pode ser mudada, mas o brasileiro vai escolher num plebiscito, primeiro se o país continua a república ou se volta a monarquia. E depois, se o regime passa a ser parlamentarista ou se continua o presidencialismo. As caricaturas da época que o Brasil foi parlamentarista, no início dos anos 60, mostram que as críticas também eram duras. A experiência parlamentarista durou 14 meses e, no final, o Brasil voltou a ser presidencialista. Este é o prédio brasileiro mais ligado ao presidencialismo. O Palácio do Catete foi sede da presidência da república durante 65 anos. E, nesta fase, não houve parlamentarismo no Brasil. Por aqui passaram 20 presidentes da república, até Juscelino Kubitschek mudar a sede do governo para Brasília. Atualmente, aqui funciona um museu e um centro de debates, onde hoje começou um fórum para discutir o que é melhor para o país, o presidencialismo ou o parlamentarismo. O difícil foi encontrar defensores do presidencialismo aqui. Até o secretário de cultura, Sérgio Rouanet, anunciado como um grande presidencialista, disse que é parlamentarista desde estudante. Acabaram ficando na mesa cinco parlamentaristas contra só um presidencialista, o sociólogo paulista Luciano Martins. Defendendo o parlamentarismo, deputados, senadores e o ex-presidente do PMDB, deputado Ulisses Guimarães. Eu acredito que as chances do parlamentarismo são muito positivas. Um resgate impressionante nos Estados Unidos. Uma mulher dá à luz depois de passar dez minutos debaixo d'água. Charles Jones, de 27 anos, perdeu a direção do carro e toda a família caiu nas águas do lago Michigan, em Chicago. Duas crianças morreram. Os outros três filhos do casal foram resgatados com vida depois de ficar dez minutos sem respirar. A mulher, grávida, foi resgatada, já morta. Mas mesmo assim, as equipes de socorro conseguiram salvar o bebê. Veja a seguir. Um projeto que entrega aos professores a administração das escolas dá uma aula de economia. A super safra muda a imagem de uma cidade paulista. Até o asfalto some debaixo do arroz. Onyx Jeans traz até você o primeiro Rolling Stones a se apresentar no Brasil. Charlie Watts, o baterista da maior banda de rock do mundo. Charlie Watts, únicas apresentações. Dias 4 e 5 no Canecão. Apoio Unidas Renta Car. Atenção, a editora Globo derrubou os preços. Todas as suas revistas estão com preços menores que em abril. Com a ajuda dos amigos jornaleiros, olha como ficou. Criativa, de 11 mil e 500 por 9 mil e 400. Globo Rural, de 12 mil por 9 mil e 900. As revistas infantis então nem falar. E você, ainda concorre a 3 mil assinaturas aqui nas bancas. A editora Globo derrubou os preços, mas a qualidade permanece. Só podia ser a Globo. Claro! O valor de um jornal está na qualidade e na quantidade das informações que ele contém. Quando você deixa de comprar o Globo, você está perdendo alguma coisa. Invista em você. Leia o Globo. Muito mais que a melhor impressão. Eles fugiram do xadrez e saíram atrás de ajuda para dar um grande golpe. Eu não sei como fazer, mas vamos roubar o banco mais forte da América. James Kahn e Elliot Gold são dois vigaristas em Nova York. É melhor buscar a dinamite. Com Michael Caine e Diane Keaton. Sessão Comédia, nesta segunda, depois do Jornal da Globo. Os professores de Maringá, no norte do Paraná, estão dando uma aula de administração. São eles que cuidam de tudo na maioria das escolas públicas da cidade. E a experiência é um sucesso. Olhando o prédio e as crianças, parece até uma escola comum. A diferença está aqui, na administração. Os professores da escola formaram uma sociedade, venceram uma concorrência pública e agora cuidam de tudo. Compram materiais, merenda para os alunos, contratam e pagam os salários de professores e funcionários. É uma espécie de escola cooperativa. A prefeitura, que antes administrava a escola, agora supervisiona o ensino e repassa o dinheiro aos professores. Cerca de 60 mil cruzeiros mensais por criança matriculada. E nenhum aluno paga nada para estudar. A escola cooperativa acaba estimulando a melhoria da qualidade do ensino. É que quanto melhor for a escola, maior vai ser o número de alunos interessados em estudar nela. Assim, a prefeitura repassa mais verbas, aumentando o salário de professores e funcionários. As 16 escolas cooperativas de Maringá atendem a 7 mil alunos. O Ministério da Educação está estudando a aplicação do projeto em outras partes do país. Segundo o Ministério, o método pode ser usado na administração do CIACS. Em Nipoã, no interior de São Paulo, carros e caminhões dividem o espaço das ruas com o arroz. A colheita tem sido boa e os agricultores disputam cada centímetro de asfalto para secar o cereal. Em época de safra, as ruas de Nipoã se transformam num verdadeiro terreiro. Ao invés de carros, muito arroz. São dois meses e meio de safra, onde a população de 4 mil habitantes divide o espaço do asfalto com o arroz. No pico da colheita, as ruas chegam a ser disputadas entre os produtores. Quem chega primeiro, pega o lugar. Tem gente que deixa os caminhões com a sacaria pousar na rua, para guardar o lugar. O povo daqui se acostumou tanto com a secagem do arroz no asfalto, que acaba tendo o maior respeito. Nas ruas da cidade, os carros passam devagar. E nas estradas vicinais, como esta aqui, que liga Nipoã a Planalto, os carros chegam a desviar. Passam pelo acostamento, deixando o asfalto para o arroz. Tanto respeito assim, é fácil de entender. Nipoã, conhecida como a capital regional do arroz, vive uma expectativa grande com esta safra. A área plantada dobrou de 700 para 1.500 hectares. E a produtividade também cresceu muito. De 96 sacas por hectare para 150. 50% a mais. No único jogo desta noite, pelo Campeonato Brasileiro, Bragantino e Corinthians empataram em Bragança Paulista. Veja os gols. O Bragantino abre a contagem com 1 minuto e meio de jogo. João Santos avança pela esquerda e é derrubado na área por Wilson Mano. É pênalti. Aí Alberto cobra e marca. Bragantino 1 a 0. 7 minutos depois, Neto bate falta e Paulo Sérgio pega de primeira. Final, Bragantino 1, Corinthians 1. O Corinthians estava em sexto lugar na companhia do Flamengo, do São Paulo e do Esporte. Com esse empate, subiu para quinto, na companhia do Santos, com 18 pontos. Embora o Santos leve vantagem no saldo de gol. Já o Bragantino continua em terceiro. Agora com 21 pontos a 1 do Vasco, que tem um jogo a menos. Nesta quarta-feira, o Vasco recebe o Cruzeiro para completar a 14ª rodada. A situação do Cruzeiro, por sinal, mostra bem como o campeonato está embolado e imprevisível. Três rodadas atrás, o Cruzeiro parecia marchar tranquilo para a classificação, enquanto o seu arquirrival, o Atlético, amargava as últimas colocações. Hoje o Galo está apenas 2 pontos do Cruzeiro. Mas o Corinthians sofreu para empatar com o Bragantino. Só que acabou prejudicado pelo árbitro, que aos 41 minutos do segundo tempo, não deu a lei da vantagem para a Viola, que ia entrar de bola e tudo. Na sequência do lance, Neto bateu a falta no travessal. Mas o Corinthians está vivo. Morto, sem chance de classificação, apenas 7 dos 20 clubes. Paissandu, Náutico, Goiás, Portuguesa, Atlético Mineiro, Bahia e Atlético Paranaense. Veja a seguir. A tragédia de Los Angeles manda 12 mil pessoas para o Banco dos Réus. E o encontro de dois líderes que escreveram a história do nosso século. Futebol 92. Oferecimento Raider. Banco Itaú. E Cerveja Kaiser. Todos os dias, o mundo pode estar em suas mãos. Invista em você. Leia o Globo. Uma nação sem memória não avalia o seu presente, nem pode planejar o seu futuro. Venha reviver e meditar sobre os últimos 50 anos da história política do nosso país. Visite o Memorial Tancredo Neves. São João del Rey, Minas Gerais. Cereza Batista. Em discos, fitas e compact disc são livre. Essa é pra você que tem ação na veia. Figurinhas Horror Skate. Desenhos alucinantes em cores fluorescentes. Cola no álbum, cola no shape, sai colando, cara. Não é pra qualquer prego, não. E aí, dá pra encarar? Figurinhas Horror Skate. Tá na banca e é da Globo. Boxe Internacional. Meldrick Taylor e Terry Norris. Um grande combate valendo o título mundial dos meio médios. Sábado, dia 9. Boxe Internacional. Oferecimento After Sport de Atkinsons, depois do boxe impatível. A violência que sacudiu Los Angeles deixa os tribunais de justiça lotados. 12 mil pessoas presas durante os conflitos esperam julgamento. Segundo o último balanço da polícia, o número de mortos nas ruas da cidade subiu para 58. Juízes, advogados, promotores e até intérpretes trabalham 24 horas por dia para julgar todos os presos dos últimos dias. Muitos, como essa mulher, dizem que não roubaram nada. Ela explica que quando chegou ao supermercado para levar uns produtos, já não havia mais nada nas prateleiras. Em geral, os juízes determinam o pagamento de fianças de 2.500 a 5.000 dólares. Muitos réus se assustam quando ouvem a sentença, enquanto a justiça se apressa para julgar quase todo mundo de uma só vez. Hoje, em Los Angeles, milhares de crianças voltaram às aulas. Escritórios, lojas e bancos reabriram ainda sob a vigilância de soldados e policiais. Os moradores dos bairros mais atingidos pelos incêndios e saques trabalham em mutirão. Voluntários ajudam no envio de alimentos e roupas. Gente famosa foi para as ruas. O candidato à presidência pelo Partido Democrata, Bill Clinton, passou o dia andando. A atriz, diretora e cantora, Barbra Streisand, resolveu doar 100 mil dólares para ajudar na reconstrução. O cantor Steve Wonder e outros artistas participam do mutirão. Os astros de Hollywood já criaram até a música Peace in Los Angeles, um hino de paz à cidade que durante a última semana se transformou no inferno. Há estimados de que pelo menos 100 milhões de dólares de propriedade... ...que o que aconteceu foi errado. O altar foi betray... Apesar do fim do toque de recolher, o prefeito de Los Angeles, Tom Bradley, disse que não há previsão para as tropas federais deixarem a cidade. 20 milhões de pessoas morrem em todo o mundo a cada ano por falta de assistência médica. E todos os dias a pneumonia mata pelo menos 10 mil crianças. Os números foram divulgados hoje pela Organização Mundial de Saúde. O quadro é trágico. Um bilhão de pessoas, 20% da população da Terra, sofrem de algum tipo de doença. Desse total, quase 47 milhões morrem por problemas de saúde. Mais da metade nos países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo. Os dados são da Organização Mundial de Saúde, divulgados hoje em Genebra. O mais absurdo é que 20 milhões poderiam estar vivos se tivessem assistência médica adequada, acesso a vacinas, remédios, um estilo de vida mais saudável e educação. O dado mais cruel é que quase 13 milhões de crianças com menos de 5 anos morrem todo ano nos países em desenvolvimento. Doença corriqueira como a pneumonia, por exemplo, tira a vida de 10 mil crianças por dia. O mais cruel da estatística é que 3 mil crianças poderiam ser salvas se recebessem um simples antibiótico oral que custa em torno de mil cruzeiros. Os bombeiros conseguem deter o incêndio que ameaçava uma usina nuclear americana. O fogo destruiu parte de uma reserva florestal em Nova Jersey. Fechou rodovias e obrigou os moradores a abandonarem a região. Por medida de segurança, a usina nuclear de Oyster Creek foi fechada. Depois de um dia de trabalho, os bombeiros conseguiram apagar o fogo e evitar uma tragédia. A guerra civil na Iugoslávia castiga a capital da Bósnia-Herzegovina. Os jatos da força aérea que apoia a minoria sérvia acertam a torre em cheio. A capital Sarajevo é coberta por um cinturão de fumaça. As ruas estão desertas e cada vez a esperança de paz fica mais distante para os habitantes da república de maioria muçulmana que luta pela independência. A regata Colombo 92 entra no segundo dia da viagem de redescobrimento da América. Cerca de 200 barcos participam da grande regata que vai passar pelas ilhas Canárias com o destino certo. Porto Rico, na América Central. Centenas de navegadores em suas caravelas vão reviver a aventura de Cristóvão Colombo. 500 anos depois do descobrimento da América. Uma escultora brasileira faz sucesso em Nova York. A exposição da mineira Vilma Noel tem forte influência da cultura oriental. O misticismo e a sensualidade são a base do trabalho da escultora. As peças são feitas em bronze, mármore e pedras preciosas. A exposição consagra a artista brasileira que já foi premiada na América Latina e Europa. Os dois ex-líderes mais poderosos do mundo voltam a se encontrar. Mas desta vez, Reagan e Gorbachev não falaram nem de armas nucleares, nem de guerra fria. Foi apenas um bate-papo camarada numa típica fazenda da Califórnia. Acima da tormenta de Los Angeles, Reagan e Gorbachev tiveram um encontro pacífico em Santa Bárbara, Califórnia. Um abraço amistoso dos dois líderes, Reagan ensina a Gorbachev como usar um chapéu de cowboy e talvez como usar um revólver de seis balas contra seus inimigos na Rússia. Até Nancy Reagan parece disposta a fazer as pazes com raízes da Gorbachev. O encontro não tem significado político algum. É uma visita de amigos e Gorbachev veio fazer um discurso na biblioteca de Reagan em Simi, Califórnia. Que, por ironia, é o local onde os torturadores de Rodney King foram absolvidos. Mas Reagan e Gorbachev são dois estadistas que marcaram a sua época. Na segunda metade do século XX, finalmente mudaram o curso da história. Acabaram com a Guerra Fria, que era o nosso maior tormento há mais de 40 anos. O empresário Amaury Temporal lança no Rio um livro sobre vinhos, um assunto que ele conhece desde a infância em Caxias do Sul. Foram paisagens como esta que inspiraram o título do livro, De Vinhos e Rosas. O livro do empresário Amaury Temporal é, antes de tudo, um estímulo para quem quer se aprofundar na degustação de vinhos. E não tem o objetivo de transformar o leitor num técnico. As anotações, as fotos e o arquivo de contas de restaurantes foram indispensáveis como material de consulta. Escrever um livro como este era um sonho de mais de 20 anos que o empresário só conseguiu realizar agora. O livro é basicamente sobre a vinicultura francesa. Aqui o empresário Amaury Temporal mostra todo o seu conhecimento das safras, dos buquês e não esconde a paixão que ele tem pelos vinhos. Eu já comecei em casa, no colo dos meus pais, a aprender alguma coisa sobre vinho. Mecenas brasileiros em pleno século XX resolvem levar para o Teatro Municipal de São Paulo os grandes espetáculos do primeiro mundo. E graças a esses empresários, o público paulista pôde assistir agora à noite a estreia de uma das mais belas óperas deste século. Porgy and Bass, do norte-americano George Gershwin. A história de Porgy and Bass foi transformada em ópera pelo compositor que criou algumas das mais belas canções de todos os tempos. George Gershwin. Um compositor branco que criou uma ópera negra. Foi um fracasso total na estreia, em 1935. Só mesmo muitos anos depois, os americanos descobriram a beleza de Porgy and Bass. Quando o sucesso aconteceu em todo o mundo, Gershwin já tinha morrido. Esta montagem da Companhia Americana de Ópera do Estado da Virgínia estreou nos Estados Unidos no ano passado. Um elenco de cantores negros pintou as canções de Gershwin. De um jeito que o próprio compositor nunca chegou a ver e ouvir. E para quem não entende inglês, olha só. Ópera com legenda. Está vendo? Com espetáculos assim, São Paulo vive de repente uma noite do primeiro mundo. Não só por causa do que está acontecendo no palco. Essa companhia está aí por causa dos patronos do teatro municipal. Um grupo de empresários que resolveu fazer doações para que o teatro tivesse dinheiro para trazer companhias tão grandes assim. Esse ano, eles ainda vão trazer, entre outros, o American Ballet Theater. Aquele mesmo, a Companhia de Dança de Nova York. Esse tipo de união de empresários para ajudar a arte é muito comum nos países do primeiro mundo. Agora está em São Paulo. Outras cidades do Brasil deveriam imitar. Senão a gente vem aqui para conversar ou para ouvir música? Vem ouvir pelo menos esta área aqui. Senão a gente vem aqui. Amém. O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite. Uma boa noite. Até amanhã. Rede Globo Rio. Amanhã, sete e meia. Bom dia, Rio. Jornal da Globo. Oferecimento United Airlines. Os céus amigos para Miami e Nova York. Hoje é dia de uma visita ao Zoológico Olímpico. Eles não praticam nenhum esporte, mas dão as boas-vindas em cada Olimpíada. Os mascotes. Se um duro do mascote que causou mais impacto e simpatia foi o Mourinho Misha nos Jogos de Moscou. A lágrima de adeus na festa de encerramento lamentava o fim do convívio carinhoso. Em 84, nos Jogos de Los Angeles, era a vez de Sammy, a águia de gravata borboleta. Em Seul, há quatro anos, a mascote dos Jogos foi o Tigrinho Odori. Este ano, Barcelona, cidade dos vanguardismos artísticos, reservou uma surpresa que dividiu os espanhóis. O cão Kobe, mascote oficial dos Jogos. Do cachorro original do Cirineus, Kobe só conserva três pelos na cabeça. Em 88, apenas um em quatro barcelonesos aprovava o design do mascote. Hoje, ele é aceito por 63% dos catalãs. E, de qualquer forma, já entrou para a Galeria Olímpica. O Banco do Brasil está lançando o primeiro Traveless Check emitido no país. Traveless Check, Banco do Brasil. Com ele, o mundo fala a sua língua. Seu corpo está falando o que ele diz Queria estar me refrescando É o que ele diz Quero uma Coca-Cola Quero mais emoção Gelada Gostosa Sinto emoção de uma Coca-Cola E emoção pra valer Momento Olímpico Oferecimento Puma Disc Cheque Ouro do Banco do Brasil Coca-Cola Satia E Pio Dental Johnson Felicidade Internacional Em discos, fitas e compact discs Som livre Globo e você Toda hora, tudo a ver No dia das mães A Parmalat presta sua homenagem A quem tem o melhor leite do mundo Parabéns, mamãe Parmalat Leite com amor Pedro João Marcos Shampoo Pascual Abilê Nem E aí